Música Estou usando aqui um pernil suíno Eu já deixei ele temperadinho pra mostrar pra vocês Já temperei ele dos dois lados Vou fazer ele inteirinho assim Os ingredientes que eu usei aqui foi isso aqui, bem simplesinho a receitinha Tempero caseiro, coloquei uma colher de sopa Esse aqui é o tempero caseiro que é meio a meio A mesma quantidade de sal, você vai usar a mesma quantidade de alho triturado e misturar Uma colher de sopa desse tempero que já contei sal Cominho a gosto Tempero caseiro a gosto Meio limão eu usei, desse limão cravo, limão rosa Eu conheço por limão rosa e limão cravo Chimichurri a gosto E alecrim a gosto Então esse aqui foi os temperinhos que eu coloquei aqui E deixou bem bonito assim o tempero do pernil E se você quiser meio apimentado aqui Você pode acrescentar pimenta calabresa Tá? Mas parece que nesse tempero que eu estou usando Tem um pouco de pimenta calabresa Então é semitinho, uns pedacinhos vermelho no meio Então ele já está temperadinho Agora são nove horas E eu vou deixar esse pernil aqui umas duas horas aqui no tempero Para depois eu começar a fazer o cozimento dele, tá bom? Então vamos aguardar aqui duas horas no tempero Pessoal, chegou a hora de colocar o pernil no fogo Já ficou aqui duas horas no tempero Vai ser feito na panela assim, normal Panela de alumínio batido grossinha E eu vou colocar um pouquinho de banha Só para não grudar a carne ali mesmo Porque a carne também já vai soltar um pouquinho de óleo Um pouquinho de banha E vou ligar o fogo Deixa dar uma esquentadinha e a gente coloca aqui a carne Vamos colocar a carne Vai ser feita inteira Gente, essa carne agora vai ficar aqui Vou dar uma salada nela e vou tampar ela Não vou tampar agora Vamos deixar dar uma saladinha ali Só que eu estou achando que ela vai juntar bastante água Vamos deixar ela dar uma fritadinha de um lado Depois a gente vai virar o outro lado Gente, a carne já selou um lado Agora vou virar o outro Hum, já está soltando aquele cheirinho maravilhoso Olha que delícia O cheiro está bom Gente, a carne já selou o outro lado Ó, já está ficando seladinha Vamos virar aqui para ver Ó, já está selando Então agora Vou deixar mais um pouquinho desse lado Que depois eu começo a pingar a água Agora eu posso tampar Dar uma tampadinha Gente, eu já selei a carne Agora eu vou pingar a água Ó, já está seladinha Agora vamos começar a pingar a água aqui E deixa cozinhar Quando secar a água Eu viro a carne E coloco a água de novo Até ela ficar bem molinha e coradinha Então, gente Já dei uma secada a água que eu coloquei Ó, secou a água Vamos virar novamente Olha como já está ficando bem douradinho Então agora vamos colocar a água novamente Colocando a água aos pouquinhos, né Para ir cozinhando Agora vamos tampar novamente Deixar secar a água aqui Daí vai cozinhando E vai ficando douradinha Gente, olha como está ficando aqui a nossa carne Mas temos que ir colocando água E virando tela Ficar bem molinha Tá Ó, já é a segunda vez Que eu viro Ela está começando a ficar macia Mas vamos colocar mais água Gente, para essa carne ficar mais gostosa Mais saborosa Vamos colocar aqui um pouquinho de açúcar mascavo nela Uma colherzinha de chá de açúcar mascavo Agora vamos colocar água Vamos deixar cozinhar de novo Tá, pode deixar no fogo alto Então pessoal Esse processo aqui de colocar água E virando a carne Você vai fazer quantas vezes precisar Tá Ó, a pele aqui já está bem molinha Vamos virar novamente Vamos deixar cozinhar mais Ó, a pele já está bem molinha Ele já está chegando ponto aqui da nossa carne Dá mais uma viradinha nela Para ela dar uma frutadinha agora do outro lado Já está bem molinha Ó, desde o fogo alto Bem molinha E aí vamos cortar um pedacinho Para vocês verem como ficou A nossa carne linda Gente, já desliguei Ó, ficou só uma crostinha ali no fundo Ficou bem sequinha a nossa carne Não ficou com caldo Tá Já está até soltando já Os pedacinhos aqui estão molinhos Que ficou Gente, olha aqui como ficou a nossa carne Nosso pernil de panela Uma hora e meia de fogo Viu, gente Ó, está bem molinho A pelinha desmanchando Bem molinho, ó Tá Bem gostoso, deve estar Então vamos cortar aqui um pedacinho Então, gente A carne aqui Você pode servir aí De acordo com o seu gosto, tá É ótimo para fazer as tardes Gente, a nossa carne já ficou pronta Eu vou cortar aqui um pedacinho Olha como ela ficou, gente Por dentro Chega a estar separando já Um pedacinho da gordura Ó, ela fica bem suculenta Chega bem de pertinho aqui para vocês verem Suculenta Vamos colocar no prato Para a gente comer com um pouquinho de farinha Tá, gente? É tudo de bom isso aqui com farinha Eu gosto, né? Pelo menos Hum, farinhazinha é tudo de bom Gente, pernilzinha de porco feito na panela Maravilhoso, uma delícia fica Espero que tenham gostado Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Deixe aí o seu joinha Deixe seu comentário Ative o sininho Para estar recebendo mais notificações Quando a gente postar aqui no canal Tá bom? Com isso vocês vão estar ajudando a gente A trazer mais receitinhas maravilhosas Para vocês Então, pessoal Aqui está o nosso pernil Vocês podem ver como ficou bem Lindoradinho Maravilhoso Sobroso A gente comer com uma farinhazinha Tudo de bom Muito bom